É só mostrar os inimigos, senhor. Me deixa naquelas latas. 092, reportando. Estou a caminho. Espartan se deslocando. Isabel, já viu alguma coisa assim antes? É um massacre. Alguém capaz de fazer isso com os banidos não pode ser boa coisa. É, mas seja lá o que aconteceu por aqui. Ainda temos trabalho. Vamos indo. Estou a caminho. Saímos. Espartan se deslocando. Estou a caminho. Saímos. Espartan se deslocando. Saímos. Vou pegar o que der. Estou a caminho. Espartan se deslocando. Esparcam-se desbocando. Estou a caminho. Veículos disponidos. Mandem os Ciclopes. Estão mandando um veículo atrás de mim? Espere. Vou procurar um jeito de reativar a ponte de luz. 092, reportando. Saindo. Vou atravessar o impacto. Faça a raça. Desbocando. 10-4. Sim, senhor. Saindo. Salto predatório. Estou a caminho. Desbata-se desbocando. Saindo. Estou a caminho. Desbata-se desbocando. É tão bom quanto... Posso pegar isso? Posso pegar isso? Desbata-se desbocando. Estou sob o corpo das tropas terrestres. Câmbio! Achei. Vou ativar a ponte de luz. Agora, destruam os humanos! Seus ossos vão dar um ótimo enfeite! Vou acabar... Fazendo um sanduíche na chapa! Estou sob o corpo dos veículos inimigos! Câmbio! Vou ativar a luta! Yee-hah! Esvogado! Vamos de aqui a dia! Isso não é justo! Em marcha rápida! Em movimento! Só isso! Em marcha rápida! Em movimento! Saindo! Saindo! Em movimento! Em marcha rápida! Espíritos of Fire. Descobrimos quem atacou a operação de mineração dos banidos. Parece que a Ark tem um limite até começar a mandar sentinelas para se defender. Isso deve ter a ver com os banidos usando o cartógrafo. Faça rápida! Jeremy! Jeremy, marquei o local de uma base em frente. Isabel, informe tudo sobre as torres de controle Forerunners para a professora. Estamos montando uma base. A professora vai explicar a missão enquanto isso. O único jeito de acessar o cartógrafo é um elevador que os banidos bloquearam no momento. Em marcha rápida! Para abrir, capture três torres de controle dos Forerunners perto do elevador. Vou marcar no seu mapa. Capturar essas torres vai dar acesso aos controles do elevador. Base de fogo construída. Os banidos não querem que a gente chegue ao cartógrafo. Eles vão lutar para manter o controle. Você precisa de um exército maior para capturar as torres, Esparta. Faça uma plataforma de suprimentos e um gerador para... Você precisa de uma... Já sabemos que os banidos têm raids na área. Você precisa de unidades aéreas para enfrentá-los. Unidades aéreas são vulneráveis à implantaria à distância. Sempre use o... Para o trabalho certo. Capitão, unidades inimigas estão indo à posição do Jeremy. Envie Hornets para enfrentar esses raids. Prepare os Hornets, Jeremy. Lá vêm eles. Mais unidades inimigas vindo do leste, Esparta. Os veículos de cinco vieram para cima. Amoramento da plataforma de suprimentos concluindo. Habilidades do líder, pronto. Inimigos, vindo do Norte. Nossa base está sendo atacada. Torreda construída. Acho que foi a última leva, mas eles vão voltar. Você pode construir Hornets na plataforma aérea e substituir os perdidos. Pressione para capturar as torres de controle enquanto o inimigo se reagrupa. Eu vou. Sim, senhor. Vamos pegar as torres, pessoal. Vou acabar. Faça rápido. Está indo. Plataforma de suprimentos construída. Plataforma de suprimentos construída. Aprimoramento da plataforma de suprimentos concluído. Tur words. Buscando um prazer. Tomem fogo! Toque com defboardos francesca. Sim! Tchau, tchau. Gerador construído. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Infantaria de nível 1, pesquisada. Fuzileiros! Unidade aérea de nível 1, pesquisada. Tocou de fogo, uma tropa terrestre. Câmbio! Fuzileiros se reportando. Vão ouvir. Ouço você alto e claro. Estou ouvindo o controle. Vão sentir o cheiro da nossa fumaça. Abastecido e pronto para partir. Ponto de encontro definido. Vamos torrar os vilões. Estou me movendo. Nossa base está sendo atacada. Lançamento de granada pesquisado. Fiz, senhoras e senhora. Não ganha. Fiz, senhoras e senhora. Fiz, senhoras e senhora. O que é isso? Ouço você alto e claro. Propulsores inclinados. Saindo. Entendido. Movendo para as coordenadas. Sem problema. Vão sentir o cheiro da nossa fumaça. Outra fundição desativada. Propulsores inclinados. Abasteçam, fuzileiros. Hellbringer se reportando. Pronto para esmagar uma salvadora. Nossa base está sendo atacada. Vamos subir algo em casa. Tranquilo. Torreda construída. Mini-base concluída. Pronto para esmagar o veículo. Estão ouvindo, controle. Professora, chegamos a uma torre de controle. Capture e mantenha a torre para que comece o trabalho. Lembre-se, cada torre que você mantiver acelera o meu controle. Daqui. Plataforma aérea construída. Estamos. Pronto para queimar e incendiar. Estou ouvindo, controle. Sob o fogo das tropas terrestres. Podemos tostá-los? Estou sob o fogo da ativaria inimiga. Pronto para esmagar uma salvadora. Esparta se retocando. Está indo. Estou a caminho. Sob fogo de artilharia inimiga e não é divertido. Podemos tostá-los. Só isso. Esparta rápida. Esparta se deslocando. Esparta se deslocando. Não se aparenta. É tão bom quanto não. Patoide pronto. Destruímos uma estrutura inimiga. Isso. É a última. Isso vai atrapalhar a produção de rakes. Ela está pronta para ir, senhor. Abastecido e pronto para partilhar. Já estão mortos. Já estão mortos. Minibase concluída. Minibase concluída. Correda construída. Avançando. Em movimento. Procultores em ginásio. Eram ações reportando. Gerador construído. Estou todo o fogo das tropas terrestres. Câmbio. O que tem para mim, jefe? Warthog pronto para detonar. Pegamos uma torre de controle. Não vamos perdê-la enquanto pegamos outras. Nossa base está sendo atacada. Em movimento. Em movimento. Em força rápida. Em movimento. Estou indo. Em movimento. Jack. A Isabel ativou as defesas da Spirit. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Nossa base está sendo atacada. O inimigo destruiu um dos nossos... Jerome, fiz alguns avanços com o elevador. Mas se você capturar as outras torres, eu posso trabalhar mais rápido. Perderam. Zero, nove, dois. Reposição. Capturei aquele ponto, Fuzileiros. Nossa base está sendo atacada. Torreta construída. Capturamos o ponto de dominação B. Daí! Acordem, Fuzileiros! Saiam! Pão, Fuzileiros! Sobre o ponto da sua... É bom, mostrado. Mas redução, deixe na chapa! Vamos lá, segue para as descanso. Então vamos à vai. Vamos lá. invasiveo modelo. Ímão! Vamos lá! Atenção! Atenção! Vai! Estamos quase lá! Zero, nove, dois. Deportamos. Perdemos o ponto de dominação B pro inimigo. A habilidade do Líder pronta. Fuzileiros! Ouço você ao ciclar. Estamos quase lá, Ikki. Fiquem fieles. Capturamos o ponto de dominação B. Estamos quase vencendo a batalha. Pronto. Desbloqueei o elevador. Bom trabalho, Ikki. Temos uma rota livre até o Cartógrafo e vocês prejudicaram a produção de Raids dos banidos. É bom ter uma vitória, senhor. Acho que é cedo para comemorar, Channon. Vamos descobrir o que Atriox está tramando no Cartógrafo. Você lutou com honra e coragem. Foi uma vitória merecida.